Galera, eu tô tão feliz que eu não consigo nem ler direito a notícia, vai tá de volta no SBT Chave Chapolin, que felicidade, cara. Galera, gente, o SBT confirma a volta Chave Chapolin. É, galera, eu tô muito feliz que isso vai acontecer finalmente, galera. Se você tá, volta ao Brasil. Acho que é questão de tempo eu vou até em outras coisas. O SBT confirma a Chave Chapolin. A emissora acaba de jogar a seguinte forma. Isso, isso. SBT Chave Chapolin. O SBT chegou ao acordo com a trilha de Natália Cecília. Graças a tempo para a dia de 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 dia. Mas, se você tá mais feliz, chave Chapolin, porque vai ter uma vez. Além disso, de acordo com os usuários que estarão disponíveis no SBT... Ai, eu tô muito feliz, não tô feliz não. É isso aí, tá de volta, galera.